Temos bastantes pessoas aqui mais velhas que estão isoladas e nós quando criámos a rádio, queríamos que a rádio tivesse esta vertente não só pedagógica, mas também que fosse para combater o isolamento social. Sendo nós uma rádio institucional, só nos permitem ter uma rádio online e portanto não podemos ter a frequência. O que é limitativo, porque muitas vezes sabemos que as pessoas mais velhas às vezes nem têm internet em casa, e se têm internet em casa também não têm, se calhar, a habilidade para ir à procura de um site e ouvir dentro de casa a rádio. E portanto nós gostaríamos muito que isto fosse repensado e que pudéssemos ter esta frequência para justamente termos esta vertente, este cariz mais solidário e mais social de chegar à população sénior. Nós o que tentámos fazer aqui, porque achámos que fazia falta aqui, era aproximar as pessoas. Portanto, percebemos que eventualmente esta ligação de ter uma rádio local, uma rádio aqui nesta freguesia, podia ser uma forma de aproximar os vizinhos, portanto que a rádio também emite a assembleia de freguesia em direto. Nós vamos, quanto mais tempo passa, tendo cada vez mais visibilidade dentro da freguesia, dentro da comunidade, e não só o nosso programa, como outros programas e reportagens que a rádio vai fazendo, são todos muito virados para a nossa comunidade. Coisas que estão a acontecer na freguesia, eventos que são promovidos pela junta, mas também por outras entidades que estão no território. E portanto, cada vez estamos estando mais próximo da comunidade, porque esse é um dos grandes objetivos desta rádio. Obrigado. 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 Obrigado.